Uh, ah, ah, ah Dance, slow, sense, control, pace Corpos emaranhados no ritmo desse trance Amor, light, nós dois, night Eu e você sozinhos vamos começar o fight Uh, 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 uh Uh, uh, uh Ae, eu sei que o destino te trouxe pra mim eu aceito Mas que privilégio esse rosto de perto perfeito Seguro minha onda no pé com a postura sujeito Com tanto elogio tu fica sem jeito, né? Te apresento o meu mundo, meu bem Seja bem-vindo a minha vida Somos um só, somos um som Eu sou a letra e você a batida Respira fundo então sente essa brisa Lá no horizonte eu te vejo tão linda Vestido branco de seda dançando, agradecida Meu bem, deixe suas lágrimas no seu cobertor Que hoje vamos fazer amor Meu bem, te deixei um recado antes de partir São flores que eu guardei pra ti Então vem, deixe suas lágrimas no seu cobertor Que hoje vamos fazer amor Meu bem, te deixei um recado antes de partir São flores que eu guardei pra ti Dance, slow, sense, control, pence Corpos emaranhados no ritmo desse trance Amor light, nós dois night Eu e você sozinhas vamos começar o fight Uh, 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 uh Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri